O Brasil tem apenas um caso confirmado de segunda infecção pelo coronavírus, mas as suspeitas são muitas. Uma delas atingiu um técnico de futebol famoso, Vanderlei Luxemburgo. Tem um estado do país em que a situação preocupa, esse estado é a Bahia, está investigando 77 suspeitas de reinfecção por Covid-19. Os possíveis casos foram registrados em 44 cidades diferentes. Então, aponte a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code e tire seis dúvidas bastante comuns sobre a reinfecção por coronavírus. Lorena se recupera da Covid-19 pela segunda vez. O exame do tipo PCR feito em junho detectou o coronavírus. No início de dezembro, quase seis meses depois, ela voltou a ter sintomas da doença e testou positivo novamente. Eu senti mais a sensação de prostração, uma sensação de bateria a 1%. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou que investiga 77 casos suspeitos de reinfecção. Os médicos dizem que isso tem sido mais comum em pessoas que apresentaram a forma leve da doença e não desenvolveram anticorpos suficientes. As novas infecções são causadas pelo mesmo vírus, mas com assinaturas genéticas diferentes. No segundo episódio, dosa os anticorpos dessa pessoa. A gente faz um teste rápido, ele não aparece nada, a gente faz sorologia, a pessoa não tem nada. É como se ela nunca tivesse tido o coronavírus. Na semana passada, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção do país. O anúncio oficial só aconteceu após um sequenciamento genético feito em um laboratório de referência comprovar que eram duas linhagens distintas do coronavírus. Procedimento que pode demorar até semanas para ficar pronto. O técnico Vanderlei Luxemburgo também está na lista de pessoas já contaminadas e que testaram positivo para a Covid-19 de novo. Ele está internado em um hospital de São Paulo. O treinador procurou assistência médica depois de sentir fortes dores de cabeça. Para você realmente comprovar que existe uma reinfecção, é preciso provar que o vírus da segunda infecção é diferente do primeiro. Isso a gente só consegue fazer com técnicas bem avançadas, que é o sequenciamento, e só é possível se você tem a primeira cepa guardada.